Aleluia! Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Aleluia! Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Te vivo a me guardar Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Aleluia! Aleluia! Seu amor perfeito Aleluia! Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em mim Teu amor Pois eu sei que és aquele Aquele que me guarda Que me guarda Me guarda E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Aleluia! Aleluia! Em teus braços é o meu descanso Aleluia! 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 Recaio em tua graça Aleluia! 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 Recaio de novo em tuas mãos Aleluia! 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 Eu recaio na graça Recaio de novo em suas mãos E se eu passar pelo ar Acharei conforto em teu ar Pois eu sei que és aquele que me guarda Ele guarda você e a tua família Me guarda Oh, Deus Desplaça o céu, meu descanso Desplaça o céu, meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso É a minha grandeza oportunidade Tchau.